Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, nesta aula veremos como receber um SMS através de um aplicativo desenvolvido no Android Studio. Então, para isso, vamos abrir o Android Studio. Vou mostrar um resumo do que foi feito na aula anterior. Vamos abrir o layout e enviar SMS. Vamos aumentar o zoom. Aqui é a tela do aplicativo desenvolvido na aula anterior. E através do botão OK é possível enviar um SMS. Vamos fechar esta tela. E agora vamos dar uma olhada na classe enviar SMS. Nós utilizamos a classe SMSManager e depois passamos os seguintes parâmetros. O DDT mais o número do telefone. Depois o no. Depois a mensagem programador Wilson enviando SMS através do Android. E os dois últimos parâmetros como no e no. Agora vamos abrir a pasta Java em com.exemple com o botão direito do mouser. Vamos escolher a opção New e Java Class. Vamos colocar o nome de receber SMS. E confirmar com OK. Precisamos da classe receptora Extended Broadcast Receiver. Nesta classe vamos apertar o botão direito do mouser. Escolher a opção Generate. Dentro de Generator vamos escolher o Implement Methods. Selecionar o UnReceive e confirmar com OK. Agora vamos receber a mensagem. Para isso vamos usar o Bundle. Vígula. Igual a Intended. .getX3 .vírgula .vírgula Vamos usar o SMSManager .gmail.org .gmail.org Vamos criar uma string pacote Vamos colocar a condição if para saber se o bundle está vazio Então se a condição for false, isso significa que temos uma mensagem recebida Agora vamos recuperar a mensagem recebida E depois vamos exibir a mensagem recebida Para não estender demais essa aula, eu irei continuar na aula seguinte Nesta aula eu expliquei como receber a mensagem E na próxima aula veremos como recuperar a mensagem Agradeço a todos Até logo Agradeço a todos